Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o Gabriel Zancanelli Com o número reduzido de atletas nesse Iron Classical Raio Muita gente se perguntou o porquê o Zancanelli decidiu não competir por lá Afinal, seria um show onde ele tinha grandes chances de ficar lá da live Com o Mike Sommerfeld, Urs Kalinsinski e Ramondino Que hoje são os atuais top 5, top 3 e top 2 do Olimpia O Zancan foi até os seus stories e falou um pouco sobre isso hoje mais cedo Confiram aí o porquê ele decidiu não subir no Iron Classical Raio Então, eu já respondi essa pergunta em outros lugares Mas vou responder aqui de novo Porque tem muita gente perguntando a mesma coisa Primeiro que Arnold Classic Raio seria Na verdade é O show que eu mais tenho vontade de fazer hoje E seria muito bom para mim Confrontar com aqueles atletas, me ver do lado seria excelente Mas Paciência né gente Eu sempre falo de paciência aqui E Eu poderia estar colocando em risco a minha carreira Insistir em mais uma competição Eu fiz três competições ano passado E foi bem difícil Principalmente a última Por incômodos articulares Eu estava com muitas dores Em joelho, cotovelo Tudo isso é consequência de Lógico Treinos pesados Preparações Tudo que envolve uma preparação Vocês sabem Que podem causar isso nas articulações E então junto com o Paci Escolhemos descansar Fazer um bom off Curar essas lesõezinhas Nessas incômodos E assim voltar com tudo no segundo semestre Mas ano que vem O Raio me espera E aí amigos Vocês queriam ter visto o Zanke em Ohio? Comentem aí Falando em Ohio Saiu hoje mais cedo no canal da Max Titânio Um vídeo novo com o último leg day do Ramon Dino Nesta preparação para Ohio E foi um treino de pernas mais focado para posterior No vídeo O Faixa Preta comentou que o Ramon continua a conseguir um treinando em alta intensidade E que isso é muito impressionante pela fase atual da preparação Outra coisa que o Faixa Preta falou durante o vídeo Enquanto alongava o Ramon É que ele está fazendo alongamentos no Ramon todos os dias Mas não pensando na questão da altura Apenas para melhorar a performance dele nos treinos Ele comentou que viu muita gente preocupada nos comentários do vídeo Pedindo para algum quiroprata acompanhar o Ramon em Ohio Para fazer o alongamento no dia da pesagem Para não correr o risco em relação ao peso Mas o Faixa afirmou que essa questão de altura Não é algo que está preocupando ele Por enquanto Mas acreditamos que no dia da pesagem Possivelmente o Ramon deve fazer uma sessão de quiropraxia Afinal O quiroprata que salvou ele no Olímpia Foi o quiroprata da Angela Borse E a Angela Borse também está em Ohio para competir Mas enfim amigos Depois Se pintou o interesse em ver este leg day completo Confiram lá no canal da Max Titânio no Youtube Falando em Ramon e Borse Hoje mais cedo Ambos saíram em uma postagem no Instagram Oficial do Mr. Olimpia E na legenda da postagem Foi destacado a parceria entre Ramon e Borse Nessa reta final de preparação Rumo ao Arnold Classic Ohio Além dessa postagem aí Também saiu um vídeo no canal Olimpia TV no Youtube Com alguns trechos de um treino de pernas do Ramon com o Borse Na época em que eles ainda estavam em Florianópolis né E rapaziada Para finalizar os temas desse vídeo de hoje Vamos deixar para vocês um trecho de um recente Ironcast Onde Rafael Brandão respondeu Se ele se arrepende da sua tatuagem nas costas E se pretende tirá-la ou não no futuro Confiram um corte dessa conversa E já comentem aí as suas opiniões Sobre essa tatuagem do Brandinho Você tem um escorpião inteiro nas costas né? Tenho Cara, vem cá Você já pensou em fazer laser? Ou ele foi desgastando com o tempo? Porque ele já está muito apagado As costas que estão crescendo O escorpiãozinho estava no ombro e lá na bunda Era o escorpião da sono da sol Na verdade eu entendi Não era escorpião, entendeu? Era um dragão Era um dragão Era um escorpião Não, eu já pensei em fazer Mas aí o cara falou que poderia ficar uma mancha E aí entre uma mancha e a tatuagem Eu prefiro deixar a tatuagem Não retoquei ela Era para eu ter retocado já há muito tempo Era para eu ter retocado sei lá Umas três vezes Porque é normal a tatuagem Vai perdendo a cor Isso é tipo o sol É, e aí nunca retoquei E cara, nas poses ela não me atrapalha Ela não me atrapalha Eu posso desse lado A única que ela aparece um pouco São as de costas Doblo bispo de costas Doblo bispo Mas tipo assim, bem pouco Só a parte de baixo? Só a parte de baixo Então... Quanto você tinha quando você fez essa tatuagem? Dezoito anos Dezoito anos Era um dragão Um dragão Não sei o que Eu sempre gostei de fazer um Tudo além do que as pessoas fazem Exagerado Eu queria fazer uma tatuagem Que era um dragão Que começava na minha perna Na minha ponturrilha Subindo E passava e pegava as costas inteiras Você era cachacê Você era cachacê Em qual presente você ia fazer? Rapaz Você é o Sheilong? Você é o Sheilong? Em qual presente? Eu gostava E esses eram os dragões Vai onde? Eu tinha uns amigos Que tinham tatuagem E tal Não sei o que E sorte que minha mãe Não deixou fazer Tinha dezesseis anos na época E aí quando eu fiz dezoito anos Quando eu fiz Filha da puta Vai tomar no seu rabo Quando eu fiz E foi As esferas do dragão Vai onde? Já vê quem tem esse Dragão Volta E o Sheilong E o dragão Quando eu fiz dezoito anos Eu fui Fazer a tatuagem Falei Mano Agora eu sou de maior Foda-se Vou fazer a tatuagem Vou pegar mais feio aqui Aí eu peguei Eu trabalhava lá na oficina Do meu pai E na rua da oficina Tinha um Acabou de abrir um estúdio de tatuagem É ali mesmo Aí eu fui lá Conheci o trabalho da mulher Cheguei lá A mulher toda Doteciosa e tal Olha aqui meus trabalhos Mostrou um monte de tatuagem Muito foda Falei Caralho Foda Vou fazer Quanto que é? 100 reais a sessão Falei Caralho Uma tatu dessa Sem conta a sessão Nada Meu Deus do céu Falei Pô Sua oferta Estourei Qual o nome do estúdio de tatuagem? Carandiru Carandiru Tatu Aí mano Se liga Fui lá Risquei o bagulho Desgrama Errada Aí a gente começou a reparar E tal Falei Mano Tá muito estranho isso aqui Aí eu fui descobrir Que a filha da Me mostrou as fotos Que era do irmão dela Que era um tatuador muito foda Mano E não era ela Não Mano Eu acho que foi uma das primeiras tatuagens Que ela fez Só que ela Imagina onde Ela É isso Não Eu 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 Aí eu Eu acho que foi uma das primeiras tatuagens Que ela fez Sério Só que sorte que ela só arriscou Tá E aí eu fui num tatuador Que é o Julinho Gregg Julinho Obrigado Eu sei que você não gosta que eu fale Que foi você que fez essa tatu Porque ela é horrível Mas você salvou a minha vida Julinho Obrigado de coração Eu cheguei lá Mano Ele falou Mano É uma lagosta isso Cadê as patas dessa largadilha Tava sem patas Mano O bagulho Sem patas Nossa merda Dragão sem patas Arrastava pela barriga Aí ele gastou umas quatro sessões Pra arrumar Só o desenho É Pra arrumar ela Pintar tudo E não ficou Tipo Tu falou Mano Sério Eu não pegaria isso Só pega porque eu vou te salvar a sua vida Não Não Mas eu tenho estado de tatuagem O seu tatuador bom não quer fazer isso de jeito nenhum Não quer Mano E ele é Julinho é foda 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 Sorte salvou minha vida Doeu Aí ele até hoje me cobra Tem que vir agora fazer uma tatuagem De verdade Aposentar Aposentar Você tem vontade de fazer mais? Ah Mas dói demais Eu sofri demais Eu nem sei Fora seu medo de agulha Não Na costela Esse medo meu é complicado Na costela Doeu demais Eu fiquei com febre Porque mano É muita tinta ali Na boa velho Eu fiz aqui aquela cirurgia aqui na costela Doeu demais Dói muito E demora pra recuperar Demora Então assim Eu queria fazer mais tatuagem Até pense fazer Sei lá No pescoço aqui Que não atrapalha No antebraço Mas Deixa Por enquanto Eu também penso em fazer Mas Você não tem nenhuma tatuagem Nenhuma Nenhuma Comecei a competir muito cedo Né cara É verdade Eu já comecei Mas você com 16 anos Não foi? Foi Fazer cagada Não deu tempo Não deu tempo Nesse carro tem tatuagem Nesse carro? Não, não tenho Mas tem uma história boa Pô Quem não quis fazer aquela Do The Rock Maori Maori e tal Mas eu acho que o Rafa Se ele fez com 18 Se ele tivesse esperado Mais uns 2, 3 Ele falou Não, não vou fazer essa porra Não Acho que aquela é a vontade Eu também tive a vontade Falei Com 18 Daí com 19 Eu faço com 20 Vi o desenho Fui lá Falei com o cara Ele falou Vai ficar tanto assim Aí ele falou Dá pra você vir semana que vem Aí no último dia Na última hora Eu falei Não, não vou fazer Não vou fazer Nossa Se você viesse Com o peito Na hora Fechando o ombro É o The Rock É engraçado O traço é muito grosso Muito grosso Tampa tudo Tampa tudo Tampa todo o desenho Assim É que eu Cara Quando eu coloco Uma coisa na cabeça Eu não Não paro até fazer Então eu coloquei Com 16 anos Exagerado Eu coloquei Com 16 anos Que eu queria fazer Tatuagem Sério Eu fiz 18 Na outra semana Eu tava fazendo tatuagem Então é foda Eu tô gostei Eu tô conhecções